Yuri, Pedro, Sandi, desilusão, viu? Foi daquilo que falámos ontem. O que é que está a dizer? Mal? A dizer mal dos três. Hã? A dizer mal dos três. Yuri, Pedro, Sandi, desilusão, DG, proteja-se. Se quiseres saber porque é que é, eu digo-te já. Ah, olha, nós ontem falámos das cenas de causa, de vencerem ou não vencer o programa. Nem falámos não dela. Ela estava a dizer assim... Ah, Cassi, tu queres saber o que é que é. Já, eu estava a dizer. Nem falámos de ti, tampouco. Quer dizer, foste mencionada, mas não falámos de ti. Exato. Estávamos a falar sobre quem poderia ganhar. E eu disse... Quem é que achávamos ganhar? E ela disse... Ah, quem deve ganhar, se for quem merece, mais pela cena do dinheiro. E eu disse assim... Isso nunca deveria ser posto em questão em cima da mesa, quem merece mais em termos de dinheiro. Porque isto aqui não é por dinheiro, isto é por quem é do início ao fim do jogo. E disse, para mim, conhece a Soraya. Ela disse, quem merece mais é a Soraya por causa da questão do dinheiro. Foi exatamente aquela conversa da Jéssica. Se calhar dava mais jeito a ti, porque se calhar falaste da tua história e narraste da tua história e se calhar nós conhecemos. Mas se calhar outros aqui dentro nunca iam mencionar. E o que eu disse foi, nunca deveria ser posto porque, por exemplo, eu posso ter questões financeiras e não vir para aqui fazer publicidade a essas questões financeiras. Vou guardar para mim e ninguém. Pode haver pessoas que se ponham mais, se sintam mais à vontade por esse lado do que outras. Eu posso estar super endividada e... Não quero dizer que esteja. Sim. Não, mas posso ter a minha vida... Estás a ver e não venho para aqui expor, porque prefiro guardar para mim. Ok. E ela estava a mencionar isso, de quem merece mais a nível de dinheiro. Só na blog. Não, mas é estúpido. Não, mas tudo bem. É o tipo mal-vindo de blog. Imagina as coisas que tu disseste. Imagina até que esteja posto de pés para falar. Eu disse isso, disse várias vezes. Eu disse, é uma até inteligente e tudo, eu sei que vai ter um sucesso grande. Eu disse, olha, não se expõe tanto aqui dentro. Se calhar não dá tanta opinião, por exemplo, não correto. Ela falou disso e disse assim, isso nunca deveria ser posto em cima da mesa, porque aqui não é uma cena de beneficência. Olha, eu até cheguei a dizer, se não me tinha um tipo aqui uma pessoa que vivia na rua. Quem merece ganhar é quem entra desde o início até ao fim. Quem merecer ganhar vai merecer ganhar, não porque tem dificuldades, porque isto não é isso. Não, mas acho que é pela pessoa que nós somos. Tecnicamente. Quem vai merecer ganhar é pela postura desde o início até ao fim. Isto é pela pessoa que nós somos. E depois até mencionámos, tipo... Todos nós é que precisamos de dinheiro. Ainda vamos... Mencionamos qualquer coisa da história que apareceu, aquele baby play, que provavelmente ainda vão voltar a falar por causa do baby play que tinha um dia falado de ti. Sim. E dissemos, mas isso não tem nada a ver, porque nós nem sequer sabemos a tua vida lá fora. Sim. O que foi falado foi isto, não é tipo uma cena de ineficiência, por isso não é isto que tem que ser postulado. Eu até disse agora que já percebo mais, porque nós vamos explicar isso. Sim, mas isso que veio... Falámos disso e ela disse, ai, eu até falei nisto, mas até ela explicou-me e até acabei por me arrepender e tudo. Vou citar uma filósofa que fez muito conhecida. Mas deixa eu fazer uma coisa. Isso da parte dos meus filósofos financeiros. Eu nunca, se me perguntarem, claro que eu não vou mentir, eu vou dizer a verdade. Sim, mas o que eu quero dizer é que se tu ganhares, não é por causa disso, é pelo que tu fizeste o início. Olha, que até estávamos a falar do tipo, que a cena da tua exposição, imagina que a Jéssica falou qualquer coisa que tu não conseguias arranjar emprego ou alguma coisa assim. E diz, agora vais ter sucesso, é linda mesmo, é modelo. E eu disse, agora tem tipo uma porta aberta que... Foi o que eu disse, não falámos nada, não disse. Não falámos nada disso. Falámos mesmo isso, que quem merecer ganhar é quem... É a senhora. É a senhora. É a senhora. Nós não estamos a tentar descobrir de quem é o avião, não é, Lian? Mas obrigado pela ajuda. Nós falámos deles, nós falámos de ti, nós falámos da Ana e do Guerreiro, da Ana e do Viúvo. Na boa. Mas falámos assim... Calma, não. Calma, pessoal. Preciso só um bocadinho. Preciso só um bocadinho. Preciso só um bocadinho de becadinho e água não precisa de nada. Olha, cada um aqui tem o direito de dar a sua opinião. Para a facada que me deram no coração. Eu não gostei. Eu não gostei. Vou ser sincero. Isto já vem bastantes aviões desses a dizer quem é que são os verdadeiros, quem é que agora são a desilusão. Não, mas isto é estúpido, porque nós nunca falámos mal de ela. É a tua opinião de elas lá fora, não é? Falámos de vocês, falámos até da Noelia, falámos do geral, todos aqui na casa. Pessoal... Esquece. Está bem. Pensei que era tudo assim. Não é isso. É a cabeça. Falámos disso e o que eu disse foi... Até me ensinei o Babu Santana, que não acho correto... Por exemplo, no Brasil, o Babu Santana passou do início ao fim a dizer... E acho que isso não acontece em nenhum momento aqui em casa. O Babu Santana passou o tempo inteiro e disse... Ah, eu mereço ganhar porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso... E eu disse... E isso não deve ser posto aqui em cima da mesa nunca. E achei errado. Lembras-te que eu falei no Babu Santana? Claro. E aqui em casa não vamos avaliar pelos problemas financeiros, porque todos temos alguma coisa... Alguma causa temos para estar aqui dentro, não é? Todos temos, mas... E, por exemplo, há pessoas que podem sentir-se mais à vontade a falar do que outras. Olha, aquele Santo António diz que não tem casa. Eu não gosto de pôr no salto sem ele ser aqui em Porto, em Porto, em Porto Nacional. Aqueles Santo António está ali e diz que não tem casa. Mas tu poderias pôr a tua instituição financeira, se tu, como sendo muito íntima da Sandrine, ela te perguntasse e tu contasse a tua história... Mas eu já disse... Até disse, estou preocupada com a minha mãe porque tenho dívida lá fora. Não sei se ela está por conta... Sim, mas isso... Mas isso... Mas isso são coisas que a gente... Agora, esta coisa me dizia na desilusão. Mas nunca dissemos que tu usavas isso... Quer dizer, também me disseram uma quantidade de coisas. Nunca na vida. Nós alguma vez dissemos que ela usava isso a favor dela? Nunca! Não, não me pergunto. Foi eu a falar em Porto. Foi o que a Sandrine dissemos. É óbvio que isso apela a algumas pessoas. Quem é que começou a falar? Não fui eu. Porque a Sandrine disse que quem merece isto. E ela disse que é a soreia por causa disto. E eu é que saltei e disse. Eu é que disse. Eu até disse. Quem é que vai ganhar isto é o Diogo. Mas quem merece é o Diogo. E depois disse por causa do dinheiro. E eu disse. Isso não deve ser posto em causa. Se ela merecer é por causa da postura do início ao fim. Porque os problemas financeiros não devem ser o principal motivo de alguém ganhar.